Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, enjoei de tentar Me cansei de querer encontrar Um amor pra assumir teu lugar Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, enjoei de esperar Me cansei de querer encontrar Um amor pra assumir teu lugar É muito louco, vem alegrar o meu mundo Que anda vazio, vazio Me deixa louca, é só beijar sua boca Que eu me arrepio, arrepio, arrepio